Se preparando para entrar, daqui a pouquinho na Intendente Magalhães, nós estamos aqui ao lado do Marcial Dias, que é o coreógrafo da escola. Você estava passando os últimos detalhes ali para o pessoal da comissão de frente. Você pode dar uma palavrinha do que você falou? Como que eles se prepararam agora para entrar na avenida? Então, a gente sempre se prepara com uma oração, pedindo muita fé, muita merda que a gente fala no teatro e na arte, e pedindo concentração total deles para entrar na avenida com tudo, defendendo o nosso pavilhão. Você pode dar uma palhinha para a gente da comissão ou vai ser surpresa lá na frente dos jurados? Vai ser surpresa lá na frente dos jurados. Surpresa lá na frente dos jurados para vocês. Vamos entrar com tudo aí. Então é isso, voltamos aí. Vamos aguardar na presença dos jurados para ver o que o Marcial preparou com a comissão de frente.